Já no início da noite, o terceiro acidente foi registrado na BR-174B, envolvendo uma moto fã preta de placa NUF-8657 e um Fiat Strada. Os dois condutores estavam subindo na BR, quando o motorista da Strada foi virar à esquerda, saindo da BR e fechou o condutor da moto, que acabou batendo na traseira do carro. Quando o acidente aconteceu, o motorista da Strada saiu do local sem prestar socorro à vítima. O que a gente pôde apurar agora, como aquela pessoa estava nos comentando, é que os dois veículos subiam aqui na BR-74B, sentido par de exposição. E eles relatam que o rapaz do Fiat Strada, preto, que colidiu com o outro aqui, que evadiu do local, veio fechando o rapaz para cá e não sabe ainda o motivo. Eles alegam que o cidadão do Estradinha entrou nessa estradinha, na lateral, sem dar seta, e o outro chocou na traseira dele. Aí, a moto que vinha nessa estrada? Sim, os dois vinham subindo, no mesmo sentido, na BR de Vila Guaporé, sentido par de exposição. De acordo com testemunhas que presenciaram o acidente, a colisão foi muito forte e o condutor da moto caiu longe, batendo a cabeça. De início, o motorista parou o carro, mas quando viu que o motociclista não se moveu, acabou fugindo do local. O corpo de bombeiros esteve no local e encaminhou a vítima para o Hospital Santa Casa.